Novidades da Bandai na área galera, aqui quem fala é o Diego HDM e hoje eu quero fazer esse preview pra vocês com 6 anúncios pra linha SH Figuarts e também Monster Arts Vocês estão vendo aí na frente de vocês né, o Mago Negro, Goku, Vegeta e 3 relançamentos pra linha Jujutsu Kaisen, vou falar de tudo agora hein Começando pelo polêmico Dragon Ball Daima, nem estreou ainda e já é uma polêmica gigante né, ele vai estrear agora em outubro E já tem alguns anúncios pra esse anime né, tá pra sair o Goku criança, o Vegeta criança e o Piccolo criança, tudo agora pra esse fim de ano né E eles anunciaram mais dois agora, que é o Goku e o Vegeta adultos Só que é isso que tá gerando estranheza na galera, porque o traço é diferente né, se você assistiu os trailers Você vê que o traço é mais infantil um pouquinho né, eles tem menos detalhes E isso foi passado pros action figures né, os traços são tão bem iguais ao que a gente vê no trailer Mas não agrada né, a galera que tá acostumada tanto com o Z quanto com o Super e o GT Enfim, é totalmente diferente, parece que eles são mais jovens aí né, você tá olhando os action figures Talvez no anime combine um pouco, mas pro action figure não pegou legal Porque querendo ou não a gente vai misturar isso com o resto da coleção e vai parecer que eles são adolescentes Pelo menos é a impressão que me passa né, que tem um visual de adolescente, o Goku e o Vegeta aí, sei lá cara, não é o caso Então assim, infantilizaram demais o negócio e não anima muito pegar isso né, eu provavelmente vou acabar pegando pra mostrar no canal Mas falar que eu tô ansioso, que eu tô com tarde de ter isso na minha coleção, eu vou tá mentindo Eu esperava um aproveitamento de plástico melhor Cara, quantas pessoas não querem o Vegeta com armadura de Saiyajin, que forma a base da Saga Cell, por exemplo Não tem uma versão 3.0 E esse daí é 3.0 E jogaram 3.0 justo nesse traço aí com esse Daima Enfim, eu não vou ficar me metendo bronca assim porque eu ainda não assisti o anime Mas independente disso, os action figures desagradaram a grande maioria dos colecionadores pelo que eu tô lendo na internet E também não me agradou Então são esses dois anúncios, são básicos O Goku, por exemplo, ele vem com quatro expressões Uma feliz, uma com o dente cerrado ali de raiva Uma séria e uma gritando as de sempre assim Só que são novas né, pelo menos não tem reaproveitamento de nada aí, também é 3.0 O Vegeta, mesma coisa, quatro carinhas né Tem uma com o dente cerrado olhando pra direita dele Uma gritando Uma séria olhando pra frente E uma com sorrisinho sarcástico dele Beleza O lançamento dos dois Tá previsto da seguinte forma Goku em abril de 2025 E Vegeta em maio de 2025 Olha só, já estamos em maio de 2025 com o lançamento previsto E até agora nenhum lançamento bombástico pra linha hein O negócio tá ficando feio Enfim Passando pro próximo agora aqui Bora falar de Yu-Gi-Oh O Mago Negro A dublagem é excelente cara do Yu-Gi-Oh Eu tô gostando de ver o que a Banai tá fazendo por Yu-Gi-Oh Claro que isso aqui é pra linha Monster Arts Não é SEGA FIGUARTS Mas pô, vai ter o Mago Negro Olha só que espetáculo que tá esse Mago Negro Já tem o Dragão Branco de Olhos Azuis Vocês estão vendo a imagem, ele já foi lançado E se não me engano tem uma versão Figure Rise dele também né De Model Kit pra montar Então a gente já vai ter o Dragão Branco de Olhos Azuis E o Mago Negro E o Yu-Gi Tá faltando um Yu-Gi hein Dona Bandai Tá na hora já de sair um Yu-Gi ó Aí fica legal pra colecionar hein Vamos ver se a galera realmente quiser muito cara Esse Mago Negro eu dou uma animada de trazer hein Pra gente poder ver aqui Tá bem completinho né Ele vem com base, com effects Só tá com a lança Uma base bonita Enfim Gostei do acabamento Gostei das cores Pra mim tá perfeito Não tem nada errado com esse Mago Negro não O lançamento dele Tá previsto Pra março de 2025 Não tá tão longe não Então vamos ficar de olho aí Pra não perder Beleza? E agora o Jujutsu Kaisen né Que é o seguinte Eu até soltei o review essa semana Do Satoru Gojo na versão jovem né A versão High School E eu disse no review Que não tinha mais Não tinha mais anúncio nenhum Pra linha E realmente até aquele dia não tinha Só que Por coincidência Hoje Um dia depois Eles me anunciam o relançamento Do próprio Satoru Gojo Versão High School Que é o mais caro Era né Agora vai cair o preço Era o mais caro de todos da linha O Suguru Geto Também High School E o Yuji Itadori Tá Eles vão relançar os temas Mas aí que tá o negócio Vamos com calma São relançamentos Ainda não tem uma continuidade da linha Com figuras inéditas né Tamo vendo o relançamento aí Mas já é uma boa notícia Isso quer dizer que não tá morto Só que tem um porém aí Tem uma vírgula grande aí nesse negócio Que é o seguinte O Satoru Gojo E O Suguru Geto Eles vão ser relançados Lançamentos normais Beleza Vão vir aí na casa de 400, 500 reais Mais ou menos Que não é barato Mas já dá uma diminuída Nos mil reais Que estavam pedindo No Satoru Na internet aí né Beleza Os dois Vão ser relançados Em abril De 2025 Tá Em abril Os dois juntos Vão ser vendidos separados Mas vão sair no mesmo mês É isso que eu quis dizer Agora O porém aqui Yuji Itadori Que é o principal ali Do anime O primeiro que saiu O que acontece com ele Ele vai ser relançado De uma forma exclusiva De loja física Tá Então assim Não é nem Tamashi Web O negócio Exclusivo de loja física Tipo aquele Ki de Goku Que eu fiz o review Para vocês Com a caixa preta Vai ser o mesmo Caso dele né Que é uma sublinha Chamada Best Selection Que acho que são Figuras selecionadas A dedo por eles Para serem relançadas De forma exclusiva Para loja física Então eles vão selecionar As lojas da Tamashi Nation No mundo E lançar essa figura Lá Com a caixa preta Para loja física Tá Então não vai ser possível Comprar online Claro que sempre vai ter jeito Mas enfim Vocês entenderam né Para a galera que entrar Na loja física Ele vai estar disponível Lá para compra É mais capado ainda Do que a versão Que já foi lançada Que já não tinha tanta coisa Pelo jeito ele não vai ter Os efeitos Não teve muito detalhe ainda Pelo jeito não vem A carinha do Sukuna também Enfim Vai ser bem capado Mas é uma forma De quem não tem O primeiro que já está caro Conseguir de algum jeito Esse daí Que também não vai ser barato né Não deram data De lançamento Mas Pelo que a gente conhece Eles provavelmente Vão relançar isso Para esse ano ainda Para pegar o fim de ano Natal aí Nas lojas Da Tamashi Então Esses foram Os seis anúncios Da Bandai Seguidos assim né Soltaram tudo Na mesma hora Na página deles E deixou muita gente feliz Em termos Por exemplo O Mago Negro Todo mundo ficou feliz Muita gente é fã de Yu-Gi-Oh E Yu-Gi-Oh Não é tão explorado assim Pela Bandai Eles estão começando devagarinho Ah e o Jujutsu Alegrou uma galera Porque tem muito fã de Jujutsu Nossa Vocês viram isso no canal E agora O pessoal vai poder ter Essas figuras raras De certa forma E o Dragon Ball Da IMA Que foi polêmico Que foi Ainda é polêmico Porque É um lançamento São lançamentos Sega Figuarts Dragon Ball Ok legal Mas É o famoso Ninguém pediu A galera está pedindo Kid Bu Que a pirataria está lançando Aí os caras não acordam Goku Super Saiyan 3 atualizado Perfect Cell atualizado Tem tanta coisa para eles lançarem Para gastar o petróleo Mas tem que forçar Goela abaixo O Daima Então assim Aí fica perdendo Um mês de lançamento O tempo fica passando Os anos ficam passando E fica um monte de figura Top para trás Que não lança Isso dá agonia na galera Isso Sei lá Eu não sei o que o marketing Deles pensa Sabe Que não está certo isso Que nem eu falei Já está para maio de 2025 E não tem nada bombástico ainda Sabe Não dá Tanta coisa Ô Bandai Me contrata aí Tá bom É isso galera Eu vou ficando por aqui Eu quero o comentário de vocês A respeito desses anúncios Comenta aí Pode descer a lenha Se quiser No que for preciso Não em mim Na Bandai Um abraço Galera Se inscreve aí Fui